Boa tarde, pessoal. Eu sou a Larissa. E agora, como a gente acabou de ver os músculos que são necessários para o movimento da respiração, a gente vai ver como que esses músculos atuam, o que que acontece, o que que esses músculos fazem para influenciar no processo de respiração. Pode passar slide, por favor. Como vocês viram, o principal músculo é o músculo diafragma. Esse músculo em forma de cúpula que delimita a cavidade torácica. Bom, pensem comigo. Para o ar entrar dentro dos pulmões, os pulmões precisam se expandir, precisa ter uma expansão, tanto na altura, quanto no comprimento, quanto na profundidade da cavidade torácica. Todas as dimensões da cavidade torácica precisam aumentar para suportar esse aumento dos pulmões. Então, a gente começa com o músculo diafragma. Quando ele contrai, ele abaixa, ele desce, como vocês podem ver no gif aqui da direita. Fazendo isso, ele aumenta o comprimento à altura da cavidade torácica. Ele aumenta o comprimento longitudinal. Pode passar slide, por favor. Isso, claro, na inspiração, como vocês viram logo atrás. Aí, quando acontece esse movimento, juntamente com o movimento dos músculos intercostais externos, que vocês acabaram de ver também, a gente precisa ter outros movimentos para aumentar os outros diâmetros da cavidade torácica. Então, sendo assim, as nossas costelas vão fazer esses dois movimentos que estão indicados aqui para vocês. O primeiro movimento é o que a gente chama de braço de bomba. É esse que está representado aqui mais à esquerda. Ele é representado pelas costelas superiores e pelo osso externo. Acontece que quando o diafragma desce, diminui a pressão dentro da cavidade torácica e, consequentemente, o ar entra, por diferença de pressão dentro dos pulmões, essa expansão, ela causa uma elevação do externo. Nesse movimento que vocês conseguem ver aqui do lado direito no gif inferior. É uma elevação do externo que faz esse movimento como se fosse um braço de bomba. Esse movimento vai aumentar o diâmetro antero-posterior, como se diz a profundidade da cavidade torácica. O segundo movimento que a gente vai ver é um movimento chamado alça de balde. Ele é representado principalmente pelas costelas inferiores e é quando as costelas se elevam desse jeito que vocês estão vendo na imagem, como se fosse realmente uma alça de balde. Aqui vocês podem ver no gif do lado direito, em cima, o movimento de alça de balde. Esse movimento vai expandir o diâmetro latero-lateral da cavidade torácica. Sendo assim, a gente tem os três movimentos do diafragma, do braço de bomba e da alça de balde, sendo os três movimentos que vão aumentar os três diâmetros da cavidade torácica, assim possibilitando a expansão do pulmão, consequentemente, a entrada de ar. Pode passar o próximo slide. Já quando a gente fala de expiração, assim como o Lucas colocou agora um pouquinho, a gente tem dois tipos de expiração. A expiração passiva, que é simplesmente o relaxamento dos músculos inspiratórios, relaxamento do músculo diafragma, relaxamento dos intercostais externos, e o ar sai passivamente por causa da elasticidade dos pulmões. Vocês já viram que os pulmões são complacentes, são elásticos, e eles voltam ao seu tamanho original, assim, expirindo o ar passivamente. Esse modo de expiração não tem gasto de energia, é uma expiração passiva. Agora, do lado direito aqui, vocês podem ver o que é um exemplo de uma respiração forçada, uma expiração forçada. Ela acontece principalmente durante exercício físico ou quando há alguma dificuldade respiratória, em que você precisa forçar o ar a sair da sua cavidade torácica. É como se você estivesse fazendo um esforço, é uma atividade ativa, você gasta energia para expelir esse ar da sua cavidade torácica. E assim você tem o gasto, a ação daqueles músculos que o Lucas mostrou para a gente, principalmente os músculos abdominais. Age no modo contrário do diafragma, aumentando a pressão dentro da cavidade torácica. E assim, por diferença de pressão, o ar sai, é expelido. Pode passar para o próximo slide, por favor. Ainda nesse contexto, a gente fala, a gente pensa na tosse. O que que é a tosse? É um movimento reflexo, utilizado para expelir alguma coisa que está bloqueando as vias aéreas. Quando tem alguma coisa que está bloqueando as vias aéreas, precisa ter um rápido aumento da pressão da cavidade torácica, para que esse ar seja expelido com força e junto com ele, o que está bloqueando as vias aéreas. Alguma partícula, qualquer coisa que seja. Então, novamente, nós temos o mesmo mecanismo da expiração forçada. A ação dos músculos acessórios da expiração e principalmente dos músculos abdominais, visando aí aumentar a pressão dentro da cavidade torácica e assim expelir qualquer coisa que esteja bloqueando as vias aéreas. É bem curtinho, é bem tranquilo assim mesmo. Eu sei que é intuitivo você pensar que você mexe os pulmões. Eu pensava isso antes também, mas não é bem assim. Você mexe, você aumenta a capacidade da sua cavidade torácica e por causa disso o ar entra. Você não suga o ar. É um negócio meio estranho de se pensar, mas é assim. É isso, gente. Eu fico por aqui. Muito obrigada. Boa noite.